E aí galera, beleza? Hoje é um vídeo diferente, tô aqui com um cara que eu admiro demais, Giliard Coelho, a gente vai falar um pouco aí a respeito de organização, de estudo na música e não tem ninguém melhor pra falar desse assunto que o Giliard. E aí mano? Ô Pietrasso, é grande prazer estar aqui com você, batendo esse papo, fico muito honrado aí de você fazer esse convite, cara, também admiro muito o seu trabalho como performer e também como influencer digital, né? Você tá sempre postando conteúdos aí que realmente são muito bons aí pro público estudante, pra nós músicos aí, então fico muito contente da gente bater esse papo aqui, cara. Pô, legal, cara. Antes da gente começar, fala um pouco a respeito de você, cara, quanto tempo você estuda, qual que é a sua formação, pra galera ter uma noção aí. Legal. Bom, na realidade é assim, eu comecei a estudar música já tardiamente, né? Comecei a estudar assim, pra valer, né? Então aos 19 anos eu entrei no Conservatório de Tatuí, né? Aí realmente lá foi um start, assim, pra minha vida musical. Lá eu tive aulas com Edson Lopes, Angela Munner, tive práticas que foram bem interessantes, né? As práticas de conjunto de câmara, grupo de câmara, participei de alguns festivais. Então assim, pra minha formação, essa vivência foi muito interessante, foi um período de quatro anos e meios aí, bem intensos, né? E aí eu me formei lá em Tatuí. E aí dei continuidade aqui nos estudos, né? Na Escola Municipal de Música, onde eu estudei mais três anos aí, um profissional de... da área de violão, que é o Daniel Murray, que também é um super incrível, foi meu orientador lá. Então peguei, assim, estudando, cara, eu tô há dez anos ininterruptamente, assim, né? Nessa vida de estudos e de dedicação integral à música, né? Dando aulas também. Bom, enfim, basicamente é isso, né? Eu tô cursando agora já na reta final aí da licenciatura em música, né? E pra mim, assim, o processo de estudo foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, né? Por exemplo, quando eu entrei lá em Tatuí, eu entrei no nível intermediário dois lá. Então eu já percebi que com as peças, a forma que eu ia estudar, eu já precisaria já me dedicar um tempo bem considerável, né? Pra conseguir suprir todo aquele material, né? Porque, assim, pra quem sabe, formação conservatorial, você tem um número X de peças que você precisa tirar e apresentar pra banca lá no final do semestre. Então aquilo ali, você precisa ter uma programação diária, né? Pra você apresentar todas aquelas peças. E, assim, apresentar, quando eu falo, é realmente impecável, com toda a técnica passada. Então, depende do nível. Por exemplo, lá no conservatório de Tatuí, tem uma estrutura de cada nível, você tem um número X de peças pra apresentar. Por exemplo, intermediário dois, avançado um, avançado dois, depois performance. São seis peças que você precisa apresentar por semestre. Mas aí, assim, as peças a gente sabe. Cada peça, por exemplo, tem peças que tem oito páginas pra você decorar, né? Então, o repertório, você precisa tocar decor. Lá você não pode ler, né? O pré-requisito é esse. Então, você vai tocar, às vezes, seis peças, você tem que tocar decor. E, assim, e tem um detalhe que não é só você decorar a peça. Você tem que trazer consigo um acervo de informação muito importante. Por exemplo, a interpretação, né? Se a peça tem alguma acentuação, se ela tem alguma mudança diagógica, que tipo de expressividade, ornamentação, timbragem. Então, cara, assim, realmente, você tem aqueles seis meses ali muito apertado pra você estudar. Então, se você não tem uma organização de estudo, você vai apresentar meia boca lá. E aí, é uma pressão, né, cara? Quando você vai chegar na banca, são todos os professores lá. Então, você tem que representar alguma coisa bem consolidada. O repertório precisa estar no dedo, ele precisa estar com uma expressividade, com uma interpretação, tudo bem legal. Assim, é uma pressão, né? Mas é uma vida que ela te obriga a saber administrar seu tempo, cara. Isso é uma coisa bem legal. Pô, que legal, cara. Nossa, deve ter sido uma experiência muito massa, né? Porque você respirava a música o dia inteiro, né? Cara, foi muito bacana. O conservatório de Tatuí, assim, ele é considerado a capital da música, né? Aqui no Brasil. Então, assim, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, cara. Então, assim, por exemplo, lá eu morei com dois chilenos, por exemplo, lá a gente tinha americano, cubano, tinha um coreano, cara, que veio para fazer guitarra MPB Jazz aqui. Então, era assim, é uma galera muito diversa, de vários lugares. E eu costumo dizer que a minha aprendizagem maior não foi nem dentro do conservatório, dentro de uma sala de aula. Foi essa troca que a gente fazia com a rapaziada. Porque eu vivia um ambiente musical muito efervescente, cara. Foi uma coisa muito estranha e diferente para mim. Porque aqui em São Paulo, se você vai numa escola de música, ou seja lá de bairro, ou conservatorial, você não vê a galera muito exposta, assim, tocando. Rola meio com o lance meio de competição. Os caras ficam meio segurando o som aqui e tal. Lá foi um negócio muito louco, cara. Eu lembro que eu desci, assim, na rodoviária. E eu já fui, assim, totalmente inundado pelo som de vários instrumentos. Assim, tinha uma galera sentada na praça, tocando trompete. Outra galera sentando e tocando violão. Enfim, é um negócio muito maluco, assim. Lá você balança uma árvore e cai música, cara. Então, foi um negócio muito legal, assim, para mim, cara. Foram quatro anos de muita aprendizagem. E sem contar no tempo que você consome a música, né? Porque o mais importante do que você ficar preso num quarto estudando, ah, sei lá, quatro, cinco horas diárias, é esse contato, essa troca que você tem com músicos de diferentes gêneros estilísticos. E, sobretudo, cara, consumir arte. Isso daí foi uma coisa que, para mim, foi muito importante. Porque lá, todo dia, de segunda a domingo, você tinha programação cultural. Às dez, onze, treze, quinze, vinte. E, em todos os horários, estava sempre rolando uma música. E tanto música erudita, quanto música popular, quanto jazz, improvisação. Então, por exemplo, numa segunda de manhã, Pietrão, eu assistia um quarteto de cordas da Baviera, cara. Os caras vieram, sabe? E aqui no Brasil, fazer uma apresentação, lá no conservatório de tatuícias. Então, tem um negócio muito louco, cara. Indiferente. Cara, o maior guitarrista, assim, não o maior, mas um dos maiores, que está tendo uma boa representatividade na gringa, é o André Nieri. Não sei se você conhece ele. Sim, sim, sim. O André Nieri é formado em tatuí, cara. Em violão. É violão, acho que é, sei lá, violão brasileiro, ele é formado. Qual que é a formação lá? É clássica e popular? É, são três. Tem o MPB Jazz, tem o violão Choro, Ah, tá. E tem o violão clássico, o violão erudito. Entendi. É, eu acho que ele se formou no primeiro que você falou. E ele, cara, ele é um cara muito, também, tipo, conceituado, assim, na gringa, entendeu? Toca com o Virgil Donati, que é um baita batera. E ele chama muita atenção pela forma de tocar dele, que ele acabou misturando o lance do violão com a guitarra, né? O finger style lá que ele faz. Então, tipo, pros gringos, assim, é uma doideira, né? Os caras tudo lá no palhetado alternado, lá no sweep, o cara fazendo tudo com os dedos, né? E isso, com certeza, se deu pela formação que ele teve em Tatuí, né? Deve ter sido, tipo, uma experiência incrível, cara. E eu falo muito, assim, a importância do ambiente. De você se colocar em um ambiente perto pra aprendizagem, né? Eu até dei o exemplo uma vez, em um vídeo. O cara fala, pô, pra você aprender inglês, o cara fala, ah, se você quer realmente aprender, você faz o intercâmbio. Porque lá, você vai falar, tipo, comprar pão e vai ter que falar inglês, entendeu? Você vai atender telefone em inglês, você vai fazer curso em inglês, tudo vai ser em inglês, né? Então, tipo, quando você acaba vivendo em um ambiente, assim, que o inglês é 24 horas, é meio que impossível você não aprender, né? E isso meio que acontece com a música também, né? A gente tem que se colocar em um ambiente totalmente musical. E o estudar música, né? Nós, estudantes de música, temos que não só, tipo, querer pensar em música quando a gente tá tocando ali, na nossa uma horinha, duas horinhas. A gente tem que pensar em música o dia inteiro, né? Realmente fazer a música como estilo de vida, cara. E falando, tipo, a respeito da influência do ambiente, né? Que a gente se conheceu na faculdade, na faculdade de Contareira. E, cara, eu mudei drasticamente, assim, a minha forma de encarar a música, depois da minha experiência com a faculdade. Embora eu não tenha me formado lá, você ainda tá estudando. Mas, tipo, mudou muito, cara. Eu passei a consumir muito mais música clássica. Eu passei a... Pô, comecei a estudar piano por causa da faculdade, entendeu? Conheci vários compositores incríveis. E o que você falou, que às vezes a melhor coisa que acontece no ambiente, assim, não é nem a sala de aula, mas a conversa que você tem com outros músicos, a troca de experiência, isso às vezes é a melhor coisa, né, cara? Sem dúvida. Pra mim isso foi de suma importância, assim. Foi realmente fundamental. Porque eu acredito que a gente precisa ter essa consciência de... A nossa ambientação, ela precisa ser propícia pro desenvolvimento, né? Porque a gente não funciona igual um cérebro mecânico, assim. A gente não funciona igual um computador, né? Uma máquina. A gente precisa ser estimulado. A gente precisa receber estímulos. E esses estímulos, eles vêm muito disso. Do ambiente que a gente se coloca. Do que a gente se alimenta, né? Então, por exemplo, eu vivi numa época lá, a gente morava em repúblicas, né? Então, assim, cara, a gente fazia muito essa troca. Eu ia lá na república dos guitarristas, os caras fazendo canja, estudando, improvisando. Pô, aí você vai lá, troca uma informação, o cara te dá um toque. Aí você vai lá, passa um pouquinho de que você sabe de técnica. Pô, às vezes o cara é guitarrista, mas ele quer melhorar a leitura. Pô, como que eu vou trabalhar isso aqui? Quais métodos e tal? E você vai lá. Pô, dá uma força aqui pra minha mão direita, não tá legal. E aí você vai lá e fala algumas coisas. Cara, essas trocas pra mim foram incríveis. Eu tive acesso a conhecimentos que eu jamais teria se eu não tivesse tido essas trocas, sabe? Isso pra mim foi de uma riqueza muito grande. E assim, eu percebi que nesse período, é uma coisa que é muito interessante. A gente tá falando especificamente disso, né? Quando eu me mudei de volta aqui pra São Paulo, eu percebi que a minha produtividade, ela caiu muito com relação ao ambiente que eu tava. Então eu acho que o ambiente, ele é extremamente importante. Hoje, eu já tendo essa consciência, eu consigo me ambientar, né? De forma com que eu consiga me estimular, né? Pra estar sempre produzindo, estudando. Mas o local e as pessoas, essa troca, sem dúvida, cara, isso acresce muito pra nossa formação. Isso é muito importante. É música como estilo de vida tendo um ambiente propício pra aprendizagem, né? Cara, e tipo assim, não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar em Tatuí ou de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Então a gente, o que a gente precisa fazer? A gente tem que criar o nosso próprio ambiente, né? De alguma forma. E, por exemplo, uma das coisas que eu fiz pra criar um ambiente musical começa primeiro pelo celular, pelas redes sociais e por quem você segue. Porque, hoje em dia, cara, a gente passa mais tempo olhando pra cá do que às vezes tocando, cara. Se a gente não toma cuidado, a gente fica mais tempo no celular do que tocando o nosso instrumento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá vendo. Então, tipo, hoje em dia, por exemplo, nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, eu só sigo músicos, cara. Só músicos. Então, por exemplo, tem dia que eu tô sem vontade de tocar. Eu sempre reservo uma horinha ali pra me tocar, pra mim, depois das aulas e tal. Aí tem dia que eu tô cansado. Aí eu tô lá no sofazão, só passando o feed, aí do nada eu vejo um moleque tocando guitarra pra caramba. Aí eu já falo assim, mano, o moleque tá lá se matando de estudar e eu tô aqui sem... coçando aqui no sofá, mano. Que isso? Nossa, eu levanto do sofá e vou tocar guitarra na hora. Entendeu? Então, é um estímulo. Um estímulo externo que veio até a mim. Entendeu? E criou uma vontade de tocar. Então, as pessoas que você segue, velho, já começa por aí. Entendeu? Você já pode fazer um detox nas redes sociais de pessoas tóxicas, pessoas que não agregam nada na sua vida. Entendeu? Começar a seguir pessoas que te jogam pra cima. Porque nós músicos precisamos criar essa corrente, né, de músicos, um apoiando o outro, pra fortalecer. Porque, pô, velho, gente querendo desanimar a gente, tem de monte, não tem de não? Sem dúvida, cara. Meu, isso que você falou eu achei incrível, eu achei genial. E eu acabo fazendo isso de maneira até involuntária, né? Por exemplo, eu consegui, ao longo dos anos, cara, fazer uma discoteca de violão, assim, inacabável, cara. Que eu precisaria, honestamente, de uns três anos, assim, ininterruptos pra dar conta de tudo aquilo que eu tenho. E, assim, fora os livros, os materiais que eu tenho, isso, de certa forma, sempre me estimula. Eu coloco metas e eu tô sempre lendo, pesquisando, vendo coisas. A minha vida é assim, eu respiro música, cara, o tempo todo. Então, assim, quando eu não tô tocando, eu estou ativo musicalmente fazendo outras coisas. Ou planejando uma aula, ou, de repente, escutando um bom intérprete, né? Um bom CD, um bom, né? Assistindo um bom vídeo. Isso que você falou é a pura verdade, assim, quando eu vejo lá as minhas redes sociais, cara, assim, eu tô dentro de um ciclo que é muito próximo da minha realidade. Então, isso me estimula vendo muitos amigos, né? Estudantes, profissionais, pessoal da música, postando vídeos, e aí você vai dando um feedback. E quando você posta, também você acaba recebendo um feedback. Então, meu, é maravilhoso, cara. Isso daí nos mantém sempre ativos, firmes. Isso daí que você falou é a pura verdade. A gente se deixar, cara, a gente realmente se desfoca muito rapidamente, né? Ainda mais com o celular. Isso daqui, como você falou, é um perigo. Mas, de fato, cara, o meu celular aqui nas minhas redes sociais e os contatos profissionais, ele é feito majoritariamente por músicos e pessoas ligadas à música. Porque a gente precisa estar sempre se munindo de boas informações, né, cara? Tendo inspirações. Se não, a coisa, ela passa, é isso que você falou mesmo, cara. A gente não pode se deixar abater, não pode se deixar contaminar. Isso daí é uma coisa bem legal. Você tem que fazer esse detox aí, como você falou. Uma realidade assim, tipo, que muitas pessoas aceitam, falam pra si mesmas, é que música não dá dinheiro, né, velho? E você começa a seguir pessoas que estão ganhando muito dinheiro com a música, você fala, pô, será que não dá dinheiro mesmo? Tá ligado? Então, tipo, você começa a seguir as pessoas que estão se dando bem, estão fazendo show, estão sendo convidadas pra participar aí de festivais, de gravações e tudo mais. Pô, você acaba se motivando, inclusive, esses dias teve o... Sempre tem vários concursos de guitarra, né? Concursos internacionais. Teve um recentemente da Kiesel, não sei se você conhece essa marca de guitarra, Kiesel, acho que é americana, mas é gringa. Guitarras Custom Shop, assim, o Greg Howe tem assinatura dos caras, só que você tem uma noção. Então, é... Eles lançaram um concurso aí e dos cinco ganhadores, de novo. Três são brasileiros, mano. Então, ali a gente fala, porra, os músicos bons estão na gringa. Mas você vê que não, os brasileiros estão de cinco, três são brasileiros, hein? Um deles, eu troco ideia, que é o Oliver. O Oliver é do Nordeste. O cara ficou em terceiro lugar no concurso, entendeu, mano? Então, você começa a seguir esse tipo de gente, você fala, mano, música no Brasil é possível, é possível ganhar dinheiro, ter uma vida digna, se dar bem, é possível se destacar no cenário internacional, sendo brasileiro, né? Porque o brasileiro meio que perdeu a autoestima, assim, com o passar do tempo, cara. A gente tem que olhar pra fora e as referências da fora e você como violonista aí, cara, você tem as influências aqui do Brasil e que essas influências tenham uma boa imagem lá fora? Como funciona isso aí? Cara, total. Pra ser bem honesto, eu, assim, durante muito tempo, né? A gente, por estudar o violão clássico, a gente tem uma visão um pouco eurocêntrica, um pouco não, muito eurocêntrica. Mas, na realidade, cara, antes do violão clássico chegar aqui no Brasil, o Brasil já tem uma história, já tinha uma história incrível com o violão, né? Assim, o violão, ele é um instrumento que tem uma, a literatura brasileira, violonística, é uma coisa absurda, assim, cara. E, assim, e nós somos referências, somos referências pra muitos países. Assim, a música, pro violão brasileiro, pra você ter uma ideia, cara, ela é tão rica que, assim, vamos falar, assim, em dois recortes, a gente divide no violão brasileiro popular e os compositores que se dedicaram a escrever a música clássica de concerto pra violão. Por exemplo, você não vai em um conservatório do mundo, dos melhores conservatórios, conservatório de Paris ou na escola Julliard, ou qualquer grande centro musical sem você passar pela literatura violonística brasileira, cara. Assim, Vila Lobos, você vai ter que tocar Vila Lobos, isso faz parte da sua formação. Então, cara, quando a gente olha pra nós o que nós já construímos, a gente não pode ter esse complexo de vira-lata, né, cara? E hoje nós temos, nossa, cara, os violonistas brasileiros aí, eles não devem nada pra ninguém, cara, assim, a gente tem uma galera, assim, de primeiro escalão, fazendo música de qualidade, assim, você tem grandes violonistas, né, como um dos que eu sou realmente fã, acompanho o trabalho dele, Ulisses Rocha, e aí você tem muitos outros, né, você tem, por exemplo, Marco Pereira, Marco Pereira, Marco Pereira, Marco Pereira é incrível, aí já, esses dois aqui que eu tô falando já é o violão mais brasileiro, né, e aí você tem, por exemplo, o de violão clássico, né, falando de violão clássico também, você tem o Daniel Murray, você tem um, é, o Daniel Murray, ele gravou cinco, seis CDs fora do país, né, o cara é convidado, ele foi convidado pela Orquestra de Israel lá pra dar um concerto, imagina, cara, então assim, tem uma galera muito boa, o próprio Edson Lopes que também foi meu professor, é um cara que tava tocando lá em Portugal, ele participou do festival de Koblenz Music lá, que é o maior festival hoje de guitarra do mundo, a guitarra que eu falo é o violão clássico, né, o cara tava lá tocando entre os tops, entre o Manuel Barrueco, né, entre os tops lá, cara, então assim, quer dizer, a gente tem um, tem uma galera hoje assim, extremamente competente, cara, e eu diria mais, assim, eu fui numa, no Sesc, assistir um lançamento de um livro de partituras, né, com a curadoria do Fábio Zanon, Fábio Zanon, pra você ter uma ideia, ele é brasileiro, reside no Brasil e o cara tem uma cadeira fixa, lá na Londres, na Londres, Trinity College of School lá de Londres, o cara é professor emérito lá, olha o nível desses caras, então, assim, o cara realmente é muito bom, e ele falou uma coisa interessante, né, assim, que hoje a literatura violonística brasileira, ela dá conta de suprir todos os materiais que a gente busca lá fora, de estudo técnico, de orientação metodológica, só com coisas brasileiras, a gente consegue fazer um bom estudo, cara, a gente consegue trilhar um bom caminho de estudo, assim, então, assim, eu me nutro sempre, cara, de música brasileira, procuro seguir também violonistas brasileiros, a gente sempre tem muitos, cara, Alessandro Penesi, um do que eu estava tentando lembrar aqui, é um monstro, enfim, a gente tem diversos, diversos violonistas brasileiros que fazem muito sucesso lá fora, muito sucesso mesmo, assim, os caras são realmente bem quisto, né, a nossa música, ela é uma música que ela é de prestígio mundial, né, mas eu vejo assim, cara, que sobretudo os caras que carregam essa identidade nacional brasileira, esses sobretudo são os que mais tem apelo midiático lá fora, né, os caras que fazem o violão brasileiro, que fazem nossa música brasileira, esses realmente são tops lá fora também. Pô, cara, é legal, né, tipo, ver um violonista falando isso, né, porque às vezes nós guitarristas não temos noção, né, como a gente está bem representado lá na gringa, né, cara, musicalmente dizendo, e a gente tem que ter orgulho, orgulho disso, né, cara, eu passei a ter orgulho, eu queria antes, eu falava, eu quero ser finlandês, né, quando eu era menor, eu falava, eu queria ser finlandês, não, eu queria ser americano, não, hoje eu falo, não, eu gosto de ser brasileiro, cara, a gente é um povo batalhador, entendeu, cara, e brasileiro tem tudo pra ser, tipo, uma potência mundial, cara, o Brasil, né, o Brasil tem tudo pra ser uma potência mundial, em todas as áreas, velho, economia, artes, é, mas enfim, mano, legal, vamos falar agora, Gilão, um pouquinho a respeito de organização de estudo, né, você falou aí lá da, do Estatuí e tal, você tinha que apresentar as peças, eu queria que você me falasse como que você organizava o seu estudo, se você tinha uma carga diária, tipo, vocês davam quantas horas no dia? Duas, três, entendeu? Algo que os seus professores te definiam, eu quero que você fale, porque, assim, muita gente tem dúvida, a respeito de quantas horas deve tocar por dia, tem cursos na internet meio apelativos, assim, tipo, sei lá, estudi uma hora por dia, e tenha, tipo, grandes resultados, entende? Ou aqueles cursos bem apelativos, né, 30 minutos por dia, 15 minutos por dia, você como, o cara que é, formado em Tatuí, mano, você acha que tem uma carga horária, tipo, ideal? Me conta aí, velho. É, legal. Bom, com relação ao estudo, o estudo diário, essa organização, foi uma coisa que eu aprendi, é, a, a me organizar da seguinte maneira, a gente sempre tem essa, essa curiosidade, né, por exemplo, quando eu estudava com o Edson Lopes, ele, ele sempre foi, até hoje, a minha referência, top de violão, né, e eu sempre ficava perguntando muito pra ele, poxa, mas quantas horas você estuda? Cara, o que eu preciso fazer pra tocar igual você? Eu ficava olhando aqueles detalhes, e todo aquele domínio técnico, e ele falava assim, é, olha, eu estudo de três a quatro horas diárias, cara, aquilo ali foi pra mim, um banho de água fria, porque eu ficava imaginando que ele ia falar algo como oito horas, aquelas dez horas, né, a famigerada, a famigerada dez horas de estudo, né, e aquela, aquela coisa de mito, né, e assim, ele foi muito pé no chão, cara, ele sempre foi um cara que me orientou a estudar no máximo quatro horas diárias, né, e essas quatro horas bem produzidas, elas ao longo do dia. Então, o que que aconteceu? Eu, a partir de um certo momento, eu comecei a colocar aquilo como regra pra minha vida, eu sempre estudava as quatro horas diárias, e eu já fiz alguns testes, assim, pra ver até onde é o meu limite físico e mental. Eu, particularmente, cara, eu já fiz, assim, esses testes, porque, quando lá em Tatuí, os caras estudavam incansavelmente, Pietro, assim, eu posso falar pra você, que eu já vi os caras estudando, assim, de doze pra mais horas diárias, assim, os caras paravam pra almoçar, jantar, e estudando o dia inteiro ali. Mas, eu, eu procurava fazer outras coisas também, assim, não fugindo desse estudo, mas que não só no instrumento. E, assim, o meu máximo foram seis horas. No dia que eu toquei seis horas, assim, cara, pra mim, aquilo foi uma sensação muito ruim, porque eu acho que eu tenho um limite psicológico e físico pra coisa. Eu estudei seis horas, que eu fiquei, assim, sabe quando você pega a bode do instrumento, assim, você não quer no outro dia nem tocar. Porque aquilo, pra mim, foi muito cansativo, sabe? Foi uma experiência interessante, porque eu vi ali até onde eu posso ir, né? Agora, assim, eu acho que quatro horas diárias, quando você tem, assim, objetivos profissionais, né? Você quer ser um músico competente, um concertista. Eu sempre trabalho com essa quantidade de horas, até hoje, cara, até os dias atuais. Em decorrência da má organização dos estudos, eu tive um problema, né? De mialgia. Eu desenvolvi uma mialgia, que são problemas de dores muscular, né? Que a gente fala que é hipertonia muscular, né? Um tipo de traumatismo. Como se fosse uma... Tendinite? Não. Uma tendinite, é. Como se fosse. E, cara, assim, por essa má distribuição, fazer mais de duas horas de treino ininterruptas, isso foi uma coisa assim, porque eu estudava as quatro horas, mas eu não sabia como distribuir essas quatro horas. Então, isso foi uma coisa prejudicial. Por conta desse problema que eu tive, eu fiquei ali 40 dias sem pegar no instrumento, assim, o médico realmente prescreveu, ó, você não vai tocar o instrumento. Eu fiquei recebendo durante quatro dias, né? Medicação intramuscular, de relaxante muscular. Cara, eu tinha força pra segurar um copo. Então, assim, esse é um problema que me acompanha até hoje. Então, eu preciso ter muita sabedoria quando eu vou organizar meus estudos, cara. Por exemplo, um toque bem legal, como a professora me disse, na época do conservatório de Tatuí, foi a Angela Mooner. Ela sempre falava assim, olha, você precisa fazer sessões de 40 minutos. Então, você estuda 40 minutos e repousa 20, certo? Depois, estuda mais 40 e repousa 20. Eu percebi que, pra mim, o ideal, assim, quando eu tô em 40 minutos de estudo, é ali quase chegando no pico da minha produtividade. Então, eu gosto de fechar, assim, cronometrado uma hora. Eu faço uma hora e eu procuro me policiar. Eu sempre olho a hora que eu vou começar. Pô, tô começando agora. Daqui uma hora eu paro. Porque é uma coisa importante pra minha própria saúde. Hoje, assim, nas minhas condições, pra eu manter um bom repertório, uma boa técnica, me manter num nível, assim, profissional, eu preciso de quatro horas diárias. Então, assim, uma hora, cara, é só pra eu estudar técnica, que é um outro problema, né? Porque, assim, no meio violonístico, as pessoas falam, estuda técnica ou não estuda técnica? A técnica, ela já tá embutida no repertório? Então, você só estuda repertório? O que você faz? Como que você trabalha isso? Eu, particularmente, cara, eu recebi muita influência do meu professor, que foi o Edson Lopes. Ele desenvolveu um material que chama EPM, que são estudos programados pra metrônomo, onde ele faz um compilado de diversas técnicas que você estudaria, ou seja, o trêmulo, ligado ascendente, descendente, arpejos, enfim, vários tipos de técnica, que você faz em uma tacada só, em um método que chama EPM, estudo programado pra metrônomo. E aí você tem as fases que você precisa fazer. Primeiro dia, de X a Y no metrônomo. Segundo dia, tal, tal. Então, eu sempre faço isso religiosamente. Mesmo, às vezes, num dia, eu eventualmente não posso estudar repertório, eu passo pelo menos o EPM. É uma forma de eu me manter produtivo, cara. De eu me manter bem preparado, eu costumo falar que a gente é como se fosse atleta, o Pietro. O atleta, ele precisa, o atleta de alta performance, ele precisa ter uma rotina de treinos diárias, pra que ele não perca produtividade, pra que ele não perca em questão de explosão muscular. Eu sempre costumo associar a nossa rotina a desses atletas. Mas isso é uma coisa bem legal. E aí, você vê que a rotina de treino de um atleta é muito bem estruturada, bem organizada. Porque o atleta, ele não chega lá e vai, jogador de futebol. Ah, vou lá treinar hoje. Aí, vou lá no campo e ficar batendo bola lá, tipo fazer uma pelada com os caras, entendeu? Não, não é assim. Pô, tem dia que o cara fica na academia, tem dia que o cara fica na piscina, tem dia que o cara fica fazendo, sei lá, treinando o cabeceiro, tem dia que o cara fica treinando o fundamento, aí depois tem uma horinha ali que eles vão jogar o futebol. Vai, né? É verdade. Isso na música é assim, tipo, não é necessariamente a gente vai chegar lá, tocando música, né? E mandando ver. Não, cara. É tipo, uma coisa muito importante também, pra evitar isso aí que você falou da tendinite, que os atletas fazem, é o alongamento, né, alongamento, é, e eu percebo que muita gente, assim, sei lá, parece que tem orgulho de, ah, eu tenho tendinite, tipo, como se falar, ah, eu tenho tendinite, fosse uma coisa, tipo, ah, é, 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 é o sinônimo que eu sou hard worker, que, é, eu estudo várias e várias horas, então me respeite por isso. Não, velho, é verdade. João Petrute, que é o João Petrute, eu vi uma entrevista dele, ele teve uma dorzinha, eu acho, foi no cotovelo, mas depois eu nunca teve tendinite, cara, entendeu? O João Petrute, então, assim, não é bonito ter tendinite, cara, não é legal. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer ficar, tipo, 40 dias sem tocar, entendeu? Vai ficar tocando 10 horas só porque alguém falou, entendeu? O atleta, você acha que o atleta, ele vai chegar lá e vai ficar 10 horas lá, fazendo a mesma coisa? Ele vai se machucar, né, a gente tem que ter esse, essa visão, eu gostei disso que você falou, cara, de comparar a nossa vida musical, assim como a vida de, de um atleta de alta performance, né, mas hoje em dia você tá melhor desse problema aí? Como que tá? Sim, sim, não, assim, eu percebo que ele começa a se manifestar quando eu estudo mais de duas horas em interruptas, aí eu já começo a ter esse problema. Então, hoje eu faço isso, Pietro, eu pego essas quatro horas que eu tenho, então eu distribuo ao longo do dia, então eu estudo um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, no final da tarde, à noite, Mas você tem horários, horários programados, assim, tipo, por exemplo, à tarde, todo dia à tarde você estuda às três horas, ou não? É um negócio assim, meio que livre. Você estuda quando tem um tempo ali, como que é? Não, eu sou meio sistemático, assim, eu gosto de, de ter uma programação, sabe? Por exemplo, eu, logo quando eu acordo, eu gosto de, de estudar, mas a primeira coisa que eu faço, assim, a primeira hora de estudo que eu faço, é sempre passar técnica. Eu estudo arpejo, eu estudo escalas, eu estudo ligados ascendentes, descendentes, eu estudo um pouco de trêmulo, eu estudo um pouco de tudo, né? E aí, depois, quando deu essa uma hora, eu descanso, tomo um café, de repente, abro o computador, vejo alguma coisa, e aí, depois, logo na sequência, eu gosto de fazer essa segunda hora, que aí eu já vou trabalhando, porque nessa segunda hora, eu trabalho especificamente, os pontos de dificuldade dos repertórios. Esse ponto aqui, eu estou com dificuldade nisso, nisso aqui, então eu vou trabalhando. Aí, depois, cara, na, na, na terceira hora, que já vai um pouquinho para a tarde, aí eu gosto de, de, de tocar assim, dois, duas, três peças que eu estou estudando, o repertório. E aí, a última, cara, eu uso para relembrar, músicas que eu já toco. Porque isso daí é um problema muito comum, principalmente para quem é violonista, ou para quem tem essa, a gente fica igual uma máquina, tirando peça, apresenta lá na banca, e nunca mais pega essas peças. Porque você já está preocupado em tirar outras peças, com nível crescente de dificuldade. então, eu estou arrumando um tempo do meu, do meu horário de estudo, para sempre estar revisitando as músicas que eu já toquei. Porque, cara, a gente perde muito facilmente o que a gente constrói. E assim, quando a gente vai analisar, cara, quando você apresenta para a banca, é ali onde a peça, ela está começando a ganhar maturidade. onde você está interiorizando, quando ela está ficando boa, você apresenta... Agora eu vou... Esse é um problema muito recorrente. Não sei se acontece isso com você, que é guitarrista. Ah, cara, nossa, total, velho. minha memória assim é horrível, né? E, sei lá, às vezes eu aprendo uma musiquinha ali, para postar um vídeo e tal. Cara, passa, sei lá, uma semana, duas, ou um mês, sei lá, eu já não lembro mais como toque. Então, eu venho pensando nisso até esses dias, assim, tipo, mano, eu vou aprender essa música, mas depois eu nunca mais vou tocar, tá ligado? Então, tipo, eu perdi, sei lá, horas, tipo, para aprender aquela música, horas para, né, passar o pente fino da técnica ali, aí depois, você não toca mais. Foi meio que um tempo, tipo, desperdiçado, velho. Eu venho pensando nisso. Então, eu falei, mano, acho que eu vou começar a ter um repertório, um repertório, sei lá, de música instrumental de guitarra, velho, na mão, assim, entendeu? Até para, sei lá, tipo, às vezes a pessoa fala, toca alguma coisa aí, você fala, não sei o que eu vou tocar, tá ligado? Porque, mano, acontece isso, acontece isso muito, violonista, cara. a gente é um músico, assim, é um músico, como que eu posso dizer, cara, de uma peça só, né? Você sabe, você sabe, toca alguma coisa aí, aí você vai lá e toca a sua peça que você está estudando agora. Isso. Aconteceu comigo inúmeras vezes, cara. É o cara, pô, mas toca aquela lá que você tocava, que era puta foda, e agora, já era, já era? Você acredita? Acontece isso com você também, cara? É um alívio, é um alívio, é um alívio ouvir isso de você. Estou me sentindo mais humano, hein, Petro? Porra, mano, porque, nossa, eu falo, caraca, será que eu tenho dyslexia? Será que eu tenho algum problema de memória? Mas eu vi uma entrevista do John Petrucci, uma vez, cara, ele falou, cara, é um inferno para mim, quando a gente vai fazer uma turnê, assim, a gente vai tocar aquela música antiga, porque eu tenho que lembrar como que toca minhas próprias músicas, tá ligado? Isso acontece também, cara. Isso acontece, imagina, o John Petrucci tendo que aprender as músicas dele, entendeu? Então, se você ver que esses caras, tipo, nível God, assim, igual o John Petrucci, eles são seres humanos, no final das contas, tá ligado? São. E o repertório, o repertório é uma coisa que, às vezes, a gente não dá tanta valorização como deveria, entendeu? Você falou um ponto chave. A gente fica tocando na coisa que a gente está tocando no momento, uma técnica que a gente está aprendendo, mas, pô, e o que você já aprendeu lá atrás? Ficou lá, entendeu? Então, tipo, sei lá. Esses dias, eu entendo, eu venho, tipo, visto, muito vídeo de piano, de pianista e tal, pianista gringa aí, aí eu vi uma mina esses dias, cara, aí eu entrei no site dela, aí ela falou, ah, se você quiser contratar aqui, essas são as músicas que eu já toco, aí tudo, porque está repertóriozão lá, tá ligado? Tipo, ela falou, se você quiser, eu toco, tipo isso aí, é só você me contratar, então, tipo assim, é o repertório que a mina já tem meio que na ponta dos dedos, se precisar, se precisar, já chama, já contrata, para o recital, olha, ramachim, não sei, ramachim, não sei lá, 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 mas é verdade, cara, isso é uma coisa importante que você falou, por exemplo, cara, o último recital que eu fiz, um recital pesado, de responsabilidade, foi no Museu da Imagem do Som, e foi uma coisa assim, realmente a Vera valendo, né, cara, e cara, impressionante, assim, eu tive que levantar um repertório, que se eu tivesse mantido, mas esses são aprendizados que são decorrentes, né, a gente vai aprendendo e quebrando a cabeça, se eu tivesse mantido essa coisa do repertório, que se fosse uma coisa muito importante para mim, cara, eu já estaria com aquele repertório pronto, sem ter um problema, então, quando aparece um trampo assim, muito em cima da hora, você fica naquele desespero, naquela loucura para levantar aquele repertório, uma minutagem, foi uma coisa interessante, o Edson Lopes, ele sempre falava assim para mim, você tem repertório pronto? Se eu falar para você assim, eu te arrumei um concerto agora, de duas horas, você tem duas horas de música? Ele falou, eu tenho duas horas de música aqui, ó, você falar agora, eu tenho duas horas de música aqui para tocar. Isso é uma coisa interessante, e foi uma coisa que eu aprendi também com a Ida Machado, que foi minha professora de percepção lá na Escola Municipal de Música, ela sempre falou isso, ela falou, durante a semana, para ser bem específico, ela falou assim, ela sempre falou muito nessa questão da organização do estudo, ela falou assim, durante a semana, você pega a peça nova, porque dependendo da peça, a gente sabe, se a gente vai pegar uma peça nível hard, cara, você vai ter que se dedicar ali duro nela, mas final de semana, não é para tocar peça que você está aprendendo, é só para tocar música conhecida, final de semana é para você cuidar do repertório, repertório é isso, que é uma coletânea de músicas que você já sabe, que está ali na sua mão, então é uma coisa interessante isso, né? Pô, cara, nossa, total, total, isso aí só está reforçando para mim que é preciso ter o repertório, tá ligado? Eu estava vendo o HD aqui, já peguei aqui hoje o HD externo, aqueles vídeos lá que eu gravei lá naquele recital que a gente fez lá, não, foi o Sarau, foi o Sarau que a gente fez, lá na Filtareira, eu tocando aquelas músicas lá, e, mano, é bizarro, porque eu falo, caraca, como que toca isso? já nem lembro mais, eu não lembro, eu não lembro, eu falo, caralho, que da hora, parece uma outra pessoa tocando, tá ligado? Então, a gente gasta tanto tempo para aprender a peça, tanto tempo para, né, tipo, treinar tecnicamente ali, as passagens difíceis aí, tipo, esquece, tá ligado? Então, isso é um ponto muito importante que você falou, que eu não tenho, hoje em dia, se me chamar, tem um workshop para você aí, sei lá, vai se apresentar lá uma hora, eu não tenho, eu não vou ter, eu tô sempre, tipo, ali, com as coisas do momento, com a música que eu tô aprendendo para um aluno, com a música que eu tô aprendendo para mim, mas daqui a pouco aquilo vai esquecer, cara. Vai esquecer. Uma coisa legal também, que eu gosto de falar, assim, por exemplo, falando disso, né, cara, eu lembro de coisas que eu já toquei, que eu falava, cara, não consigo tocar mais isso, porque eu não lembro, porque, e eu lembro, assim, tanto, tanto, tanto de trabalho que eu já tive, né, e esses dias eu fiz uma coisa interessante, cara, e essa é uma meta minha que eu tô estabelecendo para um tempo, é porque, assim, como são níveis que eu sente dificuldade, eu tenho peças de intermediário 2, até o avançado 4, assim, então, são coisas que, que vão demandar, tempos diferentes, mas a memória muscular tá ali, uma vez lida, você vai ter muito mais facilidade para resgatar aquelas coisas, mas eu separei em uma pasta todas as peças que eu fiz até hoje, assim, e eu listei, assim, realmente tem essa organização, cara, eu listei, o compositor, o período e a minutagem da música, para fazer essa escala, de saber, pô, quantos minutagens de música que eu tenho, isso daí é um projeto, eu tô fazendo esses trabalhos, eu tô organizando assim, eu tenho uma pasta só de música brasileira, que é um trabalho que eu quero fazer, que eu pretendo fazer, de tocar só peças de violão brasileiro, quando for fazer um concerto, é só sobre violão brasileiro, o outro é todas as peças que eu já estudei até hoje em Tatuí, assim, que dá um super de um concerto, dá um super de um recital, né, então essa organização é importante, mas um ponto que eu gostaria também de falar, até jogar aqui na conversa, é que assim, cara, a gente fala dessa realidade, para nós, né, que somos músicos, assim, estudantes, que tem um envolvimento profissional com uma música, e a gente sabe da nossa necessidade, mas assim, cara, eu sempre fui muito pé no chão, assim, a gente fala em quatro horas, mas assim, isso é no mundo ideal, né, isso seria no mundo ideal, onde interferências não ocorram, mas assim, cara, é uma coisa interessante, que eu procuro pensar, que o violão é um instrumento, que ele precisa de horas acumulativas, é um instrumento que ele precisa de uma certa constância, então assim, no final das contas, a gente pode flexibilizar isso, para mais ou para menos, o resultado ele virá, em um tempo mais longo, ou mais curto, o que é interessante, uma coisa que eu tenho para mim, assim, que a primeira vez que eu ouvi isso, foi numa palestra do Fábio Zanon, que eu assisti, inclusive foi lá no conservatório de Tatuí, que ele trouxe uma fala muito interessante do livro Outliers, que chama Fora de Série, porque quem faz sucesso, faz sucesso. Pará, para! Tô maluco! Você tá de brincadeira, né? Tô falando, pai! Então, cara, e aí, ele fala muito da questão da teoria das 10 mil horas, Cara, e é um negócio interessante, cara, como é funcional aquilo. Que assim, pra você realmente ser autoridade em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas. E ele fez uma conta na qual, cara, olha como tudo converge. Ele falou assim, você é um ser humano comum, se você for estudar de segunda a sexta ali, ou a sábado, descansando no final de semana, você tendo uma média de 4 horas ali de estudo por dia, em 4 anos e meio, tal, tal, fez uma conta lá. Você vai chegar realmente nesse pleno domínio. É uma coisa que eu carrego pra mim, sabe? Mas assim, por exemplo, eu vejo pros meus alunos. Como que eu trabalho com os meus alunos na organização de estudo. Essa é uma coisa que a gente tenta incutir neles desde que tenha idade. Falar pra todos eles, cara, estudar é uma coisa muito importante. E assim, eu sempre faço uma tabela, organização de estudo. Eu tenho até um PDF, seguindo regra a regra. Porque muito aluno, ele pensa que passar um tempo com o violão é sinônimo de estudar, né? De repente, ali, tocando de qualquer jeito. É isso, né? Tocando legião urbana ali, né? É. É, então, aí, isso é o problema. Agora, assim, por exemplo, isso é um contrato didático que eu faço com eles mesmos, cara. Assim, eu realmente jogo muito aberto desde as primeiras aulas. Os meus alunos iniciantes, assim, até por conta do conteúdo, né? Eles não têm tanto conteúdo pra estudar. Mas os meus alunos iniciantes, eu procuro estabelecer, assim, de 20 a 25 minutos de treino diários. E aí, conforme eles vão graduando, aumentando o nível de dificuldade. Então, por exemplo, tá trabalhando só peças com leitura monossilábica. Então, só trabalhando ali a primeira posição do violão. É isso, 25 minutos diários. Mas eu, dentro desses 25 minutos, eu costumo escrever. Olha, você precisa estudar isso, isso e isso. E aí, depois, cara, esse tempo vai aumentando. E aí, vai acontecendo o quê? Uma peneira natural. O aluno que ele realmente quer estudar, ele vai ficar. Porque ele vai perceber que ele vai ter que abdicar de mais coisas pra ficar dedicado ao violão. Porque quanto mais ele vai graduando, mais tempo ele vai precisar pra estudar o violão. Tem peças ali que ele vai precisar ler, precisar trabalhar a técnica, lapidar. Então, ele vai precisar... Então, é uma coisa bem crescente. Eu começo, assim, com 25 minutos e vou crescendo de acordo com o nível do aluno. Porque ele vai lá passar pelo... Por exemplo, na escola que eu tô trabalhando, a gente trabalha com três semestres de oficina, que é o curso básico, oficina 1, 2 e 3. E depois já entra no básico 1 e 2, já com leitura de pastura e começar a pegar repertórios do violão clássico. Aí o aluno, ele já tem que ter ali, no mínimo, uma hora, uma hora e meia por dia. Então, você vai ver que é uma coisa bem crescente. Eu procuro trabalhar essa organização com eles. Sempre, assim... E é uma coisa que vem dos meus mestres, assim. Uma vez, a Ida Machado, ela sempre me marcou muito, assim, na questão das aulas, cara. Uma professora que ela sempre discutia essas questões de uma maneira muito especial. E ela falou assim... Quando o aluno vem me perguntar... Professora, você acha que eu tenho talento pra música? Você acha que eu vou dar certo na música? Você acha que eu realmente devo continuar na música? E ela fazia sempre uma retórica, né? Ela fazia... Ela falava assim... Ela falava assim... Você gosta de estudar? Essa pergunta que ela fazia. Quando o cara falava assim... Você acha que eu... Olha, você como minha professora... Você acha que eu tenho talento pra música? Você acha que eu tenho um jeito? Ela falava assim... Você gosta de estudar? Aí o cara ficava refletindo, né? Porque ela falou assim... É uma profissão que você vai escolher... Você vai ter que estudar todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Então, se você não gostar de estudar... Você tá na profissão errada. É uma coisa legal isso aí. É, tipo... Às vezes a gente fica... Se apegando tanto ao resultado final... E esquece do processo, tá ligado? E se o músico não sabe curtir o processo... Ele tá falando a fracasso, tá ligado? Ele só quer o resultado. Ele só quer estar no palco. Entendeu? Só quer estar no extra dele. Mas não, cara. A realidade do músico é... A maior parte da vida dele é estudando no quarto dele. Ou seja lá onde ele esteja, né? Então, isso... Se o cara não gosta de estudar, né, mano? Agora tem uma coisa interessante também, né? Que esse estudo, cara... Assim, eu vejo que assim... Tem muito músico bom de quarto, né? Isso é uma coisa interessante a gente perceber isso também, né? Porque às vezes o cara fica estudando ali dentro de quatro paredes... Mas ele não se prova onde tem que se provar. Que é no palco. Ali tocando com plateia e aquela adrenalina, aquela coisa toda tal. Nossa! E isso é uma coisa muito interessante, cara. Que eu percebo assim... Às vezes a gente estuda muito... E a gente não tem... Uma... Uma... Periodicidade de apresentações. Isso é muito prejudicial, cara. Isso faz muito mal, assim. Eu percebo que quanto mais tempo eu fico distante de apresentações, de tocar... Pior é a minha performance em palco, cara. Assim, eu fico muito mais nervoso, muito mais tenso. Isso foi uma coisa que um professor meu me falou, Daniel Murray. Ele é um cara, assim, que tá tocando sempre. Tá fazendo muitos shows e turnês. E ele me falou isso. Ele falou... Cara, uma vez eu fiquei um ano sem fazer recital. Quando eu fui fazer um recital assim, eu comecei... Cara, tremer. Ele falou, ué, peraí, cara. O que tá acontecendo? Sabe? Tocar errado, assim. Ele falou assim, não tocar errado. Mas, assim, sabe? Não ter a mesma performance. Ele falou, cara, isso não pode acontecer. Eu vou arrumar algum jeito. Então, assim, cara. Ele sempre falava isso pra mim. Cara, toque sempre pra alguém. Chama sua irmã, seu pai, sua irmã. Coloca o nome do seu pai. Pô, assiste aí. Eu vou tocar um negócio, pô. Isso é um negócio legal, cara. Isso é um negócio legal. Muito funcional, que ajuda bastante. Isso é um tema até pras próximas discussões aí, cara. Que é essa coisa do nervosismo em palcos. É uma coisa que é muito real, cara. E eu percebo que isso daí é uma coisa que tá relacionada àquelas 10 mil horas. Lembra que eu falei? Aí ele fala dos Beatles. Você leu essa parte? Que eles falam que os Beatles, eles acumularam muitas horas, antes deles estourarem pro mundo, muitas horas de palco eles acumularam, cara. Então, isso é uma coisa... Tocavam a lancha inteira, né? Exatamente. Os caras tocavam lá na Alemanha. E era um negócio que impactou diretamente na performance deles, cara. Isso é uma coisa bem interessante. O Edilão, esse negócio de palco aí, a gente entra naquela questão de estímulos, né? Eu já li algum cara, eu não lembro quem foi. Eu ia falar, porra, velho. Se você toca todo dia aqui, nessa posição, virado pra cá. No dia seguinte, tenta tocar em pé, ou virado pra lá, ou tenta tocar em outro lugar, tipo, de você se colocar sobre ambientes e condições diferentes. Porque o palco, ele é um lugar que você não tá familiarizado. Então, tipo, o clima é diferente. Tipo, todos os estímulos, estímulos visuais, estímulos auditivos, tudo isso influencia também na sua performance, tá ligado? Então, porra, cara, eu falo no piano, às vezes eu tô tocando lá na sala, lá. Aí, tipo, tô lá quietinho. Aí começa a passar alguém. Meu irmão. Bom, já começa a errar, velho. É impressionante. Começa a errar. Ou, por exemplo, esse dia eu fiz um teste, mano. Todo dia eu toco piano às 9 horas, lá. Calo com a luzinha. Aí esse dia, ah, vou tocar às 2 horas da tarde, tá? Só usando, tá? Mano, eu comecei a errar tudo, parecia que era outro instrumento, mano. Sério? Caramba, cara. Mas é outro estímulo, tá ligado? É outro estímulo, tipo, a iluminação ali, entendeu? A temperatura. Tudo isso influencia, cara. Então, tipo, o palco, nossa, cara, é uma... Meu sonho é ser até uma constância, assim, tipo, de... Vou fazer uma turnê, assim. Né? As caras que estavam acontecendo há 30 dias seguidos. Isso aí deve se... Tinha de calejar demais o cara, né, velho? E aquela adrenalina gostosa de subir no palco, né, velho? Nossa, eu acho que é isso que... É uma adrenalina... No final das fontes é uma adrenalina gostona, né, velho? Então a gente vai lá e... Principalmente depois que a gente termina, né? Cara, eu queria perguntar pra você. Quando você falou, eu falo de recital, de músicas publicadas e tal. Processo de memorização, velho. Como que você faz pra ter essas peças tudo ali no dedo? Você lê a partitura ali durante? Ou é tudo de memória mesmo? Você tem alguma estratégia de memorização? Como que você faz, velho? Então, a memorização, ela sempre foi uma parte inerente ao processo, né? Acho que todo mundo que toca música clássica, música erudita, ele tem que estar adaptado com isso a todo momento. Que ele vai passar por provas e um dos pré-requisitos são esses, né? Tocar de cor, de memória. Cara, assim, eu procuro assim... Por exemplo, quando eu tô estudando uma peça, quando eu tô tocando a primeira página, né? Depois que a primeira página... O primeiro passo, assim, de tudo é ter segurança técnica. Fazer todas as limpezas de ordem técnica, interpretativa, a questão agógica, de dinâmica. Depois, quando tudo isso estiver legal, aí eu venho pro passo dois, que é o passo da memorização. Então, assim, tô tocando uma página, toco a página, depois eu procuro virar a página. Tento tocar de cor. Não tô lembrando, vou rapidamente ali, dou uma olhada, memória fotográfica. Foi até uma coisa que o Daniel trabalhou muito comigo. E fazer isso, cara, assim, é um processo. Realmente tá sempre... Olha, confere, bate o olho naquela página. Analisa. Como se fosse uma foto, né? Memória fotográfica. Vira a página e tenta tocar, pensando naquilo. Sempre foi uma estratégia, assim, que foi bastante funcional, cara. Esse sempre foi um dos meus pontos fortes. Mas eu confesso pra você, cara, que ultimamente, eu tenho caído um pouco nisso. Eu tenho notado que, assim, quando eu não tenho essa necessidade de memorização, eu fico um pouco preguiçoso nisso. Então, isso é uma prática constante. Porque como você tem que fazer prova, você precisa memorizar. Quando você tem essa obrigatoriedade, a coisa flui mais, né? Agora eu ficava assim, não preciso muito estar tocando. Isso é uma coisa que é até ruim, cara. Por isso que eu falo, assim, eu acho que tudo tem que ter um fim. Se não tem um fim, a memorização pela memorização, ela não tem sentido nenhum. A importância lá que você falou de estudar repertório, né, velho? Porque se você tá sempre estudando, né? Pô, aquilo naturalmente vai ser memorizado com muito mais facilidade, né? Vai ser memorizado. Tem aquele negócio lá que fala de curva do esquecimento, né, mano? Tipo, uma informação que você aprende hoje. Se você não rever essa informação no dia seguinte, você perde até, tipo, 80%, 70% da informação. E vai aumentando, né, no decorrer dos dias. É, tá revisitando. Engraçado que esses tempos aí, eu li um livro sobre neuróbica. Já ouviu falar disso? Neurobi? Neurobica. Ah, tá. Sabe exercícios de aeróbica? Ah, só para o cérebro? É. Mantenha o seu cérebro ativo. São coisas interessantes, cara. Neurobica, é o nome? É, é neuróbica. Cara, são proposições de exercícios que ajudam na memorização. Isso é uma estratégia até legal. Por exemplo, uma coisa que a gente não faz, assim, por exemplo, a questão da memorização e a localização espacial. Sabe quando acaba a força, de repente, na sua casa? Aí você tá ali no seu quarto, e aí você vai meio que tateando as coisas aqui, mas você já tem uma ideia mental de onde tá a sua cama, onde tá as coisas aqui. E ele propõe que você faz exercícios desse rotineiramente, diariamente. É um livro legal pra caramba, assim, que eu terminei de ler, inclusive. Chama Neurobica, né? Mantenha sua mente ativa. São exercícios de memorização, cara. Por exemplo, memorização, ela sempre faz muito parte da formação de um músico, principalmente erudito. Por exemplo, percepção. Percepção é memorização, cara. Percepção não é o ato de você escrever em simultâneo o que você tá ouvindo. Isso segundo a Aida Machado, que é uma das maiores autoridades quando se trata de percepção, ela sempre falava uma coisa interessante. Ela falava assim, cara, primeiro você precisa memorizar. Então, escute um trecho, memoriza, e depois você vai ouvir, através do seu ouvido interno, o que tá soando, o que você memorizou. Aí sim você escreve. Esse é o passo. E ela falava assim, que a gente costuma desenvolver a memória assim. A gente primeiro tem uma memória que ela é menor que a de um compasso. Porra, o cara tocou lá o trecho de um ditado musical, você só escutou as duas primeiras notas. Aí você fala, caralho, e o resto, cara? Mas é assim. É uma coisa que, diariamente, essa memória é plástica. Ela vai aumentando. Depois torna-se uma memória de um compasso, memória de dois compassos, e assim sucessivamente. Ela costuma sempre falar isso. Ela fala que a galinha é o animal que tem a memória mais curta dentro do reino animal. Então a galinha, ela tá ciscando ali, ela pensa que é um milho, ela acha uma pedra. Ela vai lá e comer. Puta, é uma pedra. Aí daqui a pouco, passa um segundo, ela esquece de novo, vai lá no bagulho de novo. Puta, é uma pedra. Caramba, eu esqueci. Aí vai ficar nessa, sabe? E ela fala que a gente não pode ter memória de galinha. Então é uma coisa interessante, né? Só assim, eu acho que não sou eu aqui, obviamente, que vou propor um método que é infalível. Mas existem formas de você memorizar. Uma das coisas que ela fala é assim. Por exemplo, ela sempre propõe doses homeopáticas. Ela trabalha sempre assim, né? Ela fala assim, cara, escute uma música no rádio. Tente decorar um trecho da música. Depois tenta escrever aquilo. A memória, a gente vai trabalhando assim, cara. De diversas maneiras. E a memória, ela não pode se... Ela não funciona só ali. Porque tem aquela coisa, né? Da memória rasa, memória profunda. Você precisa ir trabalhando aos poucos esses elementos. Esse ponto aí de memória... Um ponto muito importante... Você falou aí é saber ouvir, né, velho? O músico, ele tem que saber ouvir, né, mano? Saber ouvir. É tipo, guitarrista, por exemplo. O guitarrista... De um jeito ou de outro, vai ter que aprender a tirar a música de ouvido, né? Por necessidade, assim. Não vai ter tabuatura, não vai ter parte do cara, vai ter que se virar, né? Uma coisa que eu vejo... Eu faço muito isso. Eu tento ir policiar pra não cometer esse erro. Eu tô tirando a música de ouvido... Mano, eu nem escutei o bagulho direito e já tô querendo tocar. Tá ligado, velho? Esse é o ponto fraco da memória, cara. Então, aí você fica naquela... Que a gente não memoriza. Não memoriza, tá ligado? Eu falei, mano, calma. Escuta. Escuta o que tá acontecendo ali um pouco, tá ligado? Então, é... Saber ouvir, né? É uma habilidade que a gente precisa desenvolver também, né? Que a gente tem que incluir no nosso treino diário ali, né, velho? E isso você falou é tudo, cara. Eu também tinha muito essa coisa, né? Esse vício. Outra coisa também é assim. O que a memorização em excesso pode causar alguns problemas? Por exemplo, vou falar alguns aqui. Você precisa ter sempre equilíbrio entre as coisas. Ou é um extremo ou outro. Como eu tinha a memorização muito fácil, eu dava uma olhada aqui na página, já encaixava tecnicamente ali, aquela primeira página já tava tocando decor. Aí chegava... Mas como fica decor, você tá meio que lendo, meio que confiando na sua memória. Então, você não tá seguindo estritamente a partitura. Outra coisa que era ruim. Pra esse processo de memorização se dar, eu sempre estudava errado. Eu sempre decorava uma página. Às vezes eu ia estudar uma peça de três, quatro páginas. Eu estudava a primeira página ali até ficar decor. Aí depois ia pra segunda. E isso é um problema que você não trabalha a leitura fluente. A leitura à primeira vista é uma coisa muito importante, cara. E assim, o que os professores sempre me disseram, não importa o quão lento seja o seu progresso, o quanto você vai esbarrar no meio da peça, mas é importante que você faça uma leitura do começo ao fim. Eu não. Eu tinha esse vício de memorizar rápido uma coisa. Então, eu pegava a primeira página. Pô, isso aqui tá confortável, tá legalzinho. Eu vou ficar repetindo aquilo ali até memorizar. Depois que memorizar, eu ia pra próxima. Então, aí foi uma coisa assim. Aí quando eu comecei a trabalhar mais a leitura de direta, né? Linear, retilínea, vai até o fim. Aí eu parei de memorizar um pouco. Mas eu comecei a deixar esse lado mais deficitário. Então, é uma coisa que você tem que equilibrar, cara. Caraca. Pô, mano. Legal, cara. Pô, e lembrando lá das nossas aulas que você me deu de leitura. É, pô, cara. Sou grato pra caramba. Porque você meio que me introduziu nesse universo da partitura aí. E no meu mundo, guitarrístico aqui, ajudou, cara. Você acredita? Até na leitura de tabulatura, velho. Mano, tipo, comecei a tirar a música muito mais rápido, assim. Treinando leitura, entendeu? Pega uma música rapidão hoje em dia, mano. E muito aconteceu aí que fala muita partitura, com certeza, velho. Com certeza. Então, ó. Duas habilidades aí que o músico tem que treinar também. Que você fala tanto. Fala de técnica lá, de não sei o quê. Ouvido e leitura. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Coisas que a gente não... Essas daí são fundamentais. Porra, mano. A gente tocou ideia de vários assuntos aqui. Um papo muito produtivo, cara. Vários insights bacanas que você me passou. Agradeço demais, cara. Você ter aceito o meu convite aí. Compartilhar um pouco aí da sua experiência. Com certeza vão ter outras oportunidades pra gente conversar. Pô, agradeço demais, cara. Então, pra fechar o vídeo aqui, cara. Passa o seu contato aí. Onde as pessoas podem te achar. Legal, bacana. Então, eu tô lá nas redes sociais, né? Você me encontra facilmente aí no Instagram. Como arroba giliardicoelho, tá? No Instagram, tô conseguindo agora postar com mais periodicidade. Alguns treinos. A ideia aí, tá saindo um projeto de aula aí do forno. Já já tá aí pra rapaziada também, hein? Legal. E estamos aí, cara. Facebook também. Também é um... Na... No meu canal do YouTube, né? Giliardicoelho. Tô começando a produzir com mais periodicidade aí. Então, nessas redes aí, você me acha. Gostaria aqui de deixar o agradecimento especial aqui. É engraçado, cara. A gente tem mil coisas assim pra falar. Aí, no começo... É engraçado. As coisas vão desenrolando, né? No começo, eu tava um pouco nervoso aqui e tal. Mas depois, o papo foi rolando bacana. A gente teve muito insight. E eu acho que foi isso, né, cara? Essa tem sido a tônica dos nossos encontros. Sempre quando a gente conversa, saem muitas coisas boas. E ficam pra posteriori. A gente sempre coloca em prática, cara. Eu acho que das últimas conversas que também a gente teve, rezo todo o meu mais recente trabalho agora que eu tô me dedicando. Então, cara, assim, quem tem a agradecer sou eu. Você é um cara aí que eu nutro uma admiração enquanto profissional, enquanto músico, enquanto pessoa. Cara, parceiraço aí. Um baita guitar hero aí. Um cara super do bem aí. E legal, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí nas redes sociais. Pra mim, cara, é uma honra, um prazer estar participando com você. Espero ter contribuído aí de alguma maneira, ter dado algum insight aí. Ter passado um pouquinho do que a gente vive aí, cara. Pô, total, cara. Foi uma experiência, tipo, muito rica, assim. Você compartilhar aí as suas histórias. Porque é legal, nós, guitarristas, temos, tipo, uma visão não só do meio guitarrístico, né? Mas, por exemplo, no meio clássico, no meio erudito, né? Atualmente, eu tenho pesquisado mais, tipo, outros instrumentistas que não necessariamente são guitarristas. E eu percebo que eu tô aprendendo muito com eles, entende? E trazendo pro meu universo. Então, cara, você agregou demais aqui. E a gente sempre tem essas conversas, né? Pô, vamos compartilhar aí. Cara, pra fechar, já que você falou do Guitar Hero aí, seus três guitarristas favoritos aí, mano. Guitarristas? Ah! Então, vamos lá. Cara, John Petruch, sem dúvida. Esse daí é o top 1. Esse daí, pra mim, cara, foi uma época bem interessante, cara. Quando eu me deparei com o repertório do Dream Theater, assim. E eu comecei, curti pra caramba. Deixa eu ver também. É, o Ed Van Halen. Pô, esse daí, sem dúvida, pra mim, foi extremamente marcante. E, cara, e o Paul Gilbert. Ah, é? Do Mr. Billy. Cara, são caras fantásticos. Aí tem mais, né? Tem mais aí. Greg Hall. Tem outros tantos aí. Vai, agora, três compositores clássicos. Três compositores clássicos? Vamos lá. Bach, primeiro. Cara, aí... Aí quebrou a senhora do pai. Aí são mais de 400 anos. Mas vamos lá, vamos lá. Calma aí. Bach, sem dúvida, é o primeiro. Deixa eu ver. Cara, um compositor que me marca bastante agora. Sem dúvida, é Manuel Maria Ponce. Esse, pra mim, é incrível. E... E um de... Pode ser... Especificamente, ele não fez música... Tantas músicas sinfônicas, né? A maioria do repertório dele é pianístico. Mas, cara, a personalidade de Chopin, essa é uma coisa incrível pra mim. Chopin é um... Pô, velho. Três violonistas agora, pra fechar, hein? Aí tá na sua praia. Três violonistas. Então, vamos lá. Cara... Erudito... É o André Segovia. Foi o precursor de tudo isso, né? O difusor. E o que fez o violão chegar a ser um instrumento de concerto, mais respeitado. Augustin Barrios Mangoré. Isso, pra mim, é incrível. E Dilermando Reis. Os três aí. Ah, pô! Só conheci um aí. Pessoal, de Dilermando Reis. Legal, legal. Foi da hora, cara. Obrigado pelo papo aí, velho. Pô, legal. De coração, mano. Obrigado aí, cara. Valeu. Valeu. Valeu, galera. E aí, cara. E aí, cara.